Olá, eu me chamo Elisandra Caires, enfermeira e estoma terapeuta. Hoje o vídeo é um pouquinho diferente. Estou aqui para falar um pouquinho dos meus atendimentos e você, se estiver precisando de atendimento, eu estou à disposição. Estou fazendo atendimentos online e tem dado muito certo. É claro que existem algumas feridas que requer um profissional ali presente para realizar procedimento, um desguidamento, que é a remoção de tecido inviável, aquele tecido morto. Mas a pessoa, quando entra em contato comigo, tanto é que eu vou deixar aqui o contato, quando a pessoa entra em contato comigo, eu já peço uma foto para ver como está a situação da ferida. E dependendo como estiver, eu vejo a possibilidade da consulta online ou não. Eu tenho realizado muitas consultas online relacionadas à deicência cirúrgica. Você sabe o que é deicência cirúrgica? É aquela abertura dos pontos. Quando faz a cirurgia, o médico faz a sutura, dá os pontos na lesão e aí o que acontece? Acaba rompendo e formando ali uma cavidade ou mesmo uma lesão ao redor. Mas outros tipos de lesões também são possíveis no tratamento na consulta online. Uma vez que essa lesão não tem necrose, aquela necrose de coagulação, que é aquele tecido escurecido que precisa de um desbridamento, aí eu consigo fazer essa consulta online. Se tiver aquela necrose com tecido amarelado, que é o esfacelo, e uma menor quantidade, eu também consigo fazer a consulta online, porque existem produtos que vão fazer o desbridamento. Sempre eu irei realizar uma pré-avaliação antes da consulta online. E como funciona? Eu passo os horários que eu tenho disponível e faço uma videochamada. E dou uma assistência pelo WhatsApp no decorrer dos dias. Então a pessoa pode mandar mensagem, tirar as dúvidas, mandar vídeo. Eu também mando áudio com orientação, mando por escrito o que vai ser necessário para fazer o tratamento. Então a pessoa vai ter uma assistência da minha parte. E também realizo as consultas presenciais. Eu atendo em São Paulo, em Guarulhos. É claro que é gigante a cidade. Então dependendo do local, tem pessoas que até passam a fazer a consulta online. Ou então, sendo combinado tudo certinho, eu vou até a residência. Mas eu também continuo com o projeto social. O projeto social, eu ajudo várias pessoas, até mesmo fora do país, com alguma orientação. Então a pessoa tem uma dúvida, ou alguma dúvida relacionada a algum vídeo. Ou no uso de algum produto, de curativo. Eu faço uma orientação pelo WhatsApp. Mas a partir do momento que a pessoa quer uma videochamada, uma assistência mais próxima, aí realizo a consulta online. Outra coisa que também é possível realizar a consulta online, são as orientações a pessoas que têm estomias. E usa aquela bolsinha de colostomia, iliostomia, ou que faz uso das sondinhas de gastrostomia, jejunostomia, cuidados com tráqueostomia. Também tem a possibilidade de realizar uma consulta online. Então, gente, a consulta online, ela ajuda a esclarecer muitas dúvidas. E através dela, eu consigo captar alguns erros que estão acontecendo. E às vezes, somente ajustando alguns detalhes, a ferida já vai para a cicatrização. Em algumas consultas, eu vejo que a pessoa tem até um produto muito bom, mas não sabe como usar. Por quê? Tem a fala da pessoa que conseguiu o produto, mas em contato com outros profissionais, não teve uma boa orientação. Eu vi pessoas que tinham produtos excelentes no uso contra dermatite, que é aquele vermelhidão ao redor da estomia. Tinha os produtos para o tratamento, mas não sabia usar. Então, eu fiz a orientação e deu tudo certo. Agora, minha consulta presencial, eu vou realizar o curativo, vou fazer aplicação de laser, vou realizar o desbridamento, não só nos cuidados com as feridas, mas eu também faço consulta voltada à podiatria. A podiatria é o enfermeiro que tem uma capacitação, uma habilitação nos cuidados com os pés. Seja aqueles pés com complicações, devido a algumas comorbidades, exemplo, o diabetes, ou então que tem aquela unha encravada, ou então que tem micose, eu faço tratamento. E também os cuidados com as estomias. De momento, eu ainda não estou fazendo as consultas voltadas às incontinências, mas também faz parte da minha área. Incontinência urinária, incontinência anal. Porém, o dia que eu começar a fazer essas consultas, eu vou estar vindo aqui falando para vocês. E eu sei que tem muita procura, muitas pessoas que me procuram, porque eu trabalho em um ambulatório privado, no tratamento de incontinências, mas no meu particular, eu ainda não estou atendendo. Ainda. Mas tem vídeos aqui no canal do YouTube falando sobre as incontinências. Então, às vezes, vocês vão assistir vídeo falando sobre feridas, sobre incontinências, sobre os estomas, ou até mesmo sobre algumas comorbidades, como diabetes, porque é o meu dia a dia. E essas comorbidades podem levar até mesmo a lesões, pode levar incontinências. Então, tem comorbidades que estão bem relacionadas nessa minha especialização. E eu venho aqui trazer informações para levar a prevenção de tudo isso. Gente, então, esse vídeo foi mais para trazer aqui umas explicações. Eu também não posso deixar de pedir perdão a vocês, porque eu sei que está chovendo mensagem no YouTube e muitas vezes eu não estou dando conta e responder. Quem me manda mensagem no meu celular, eu faço de tudo para responder. Mas no YouTube, tem uma grande quantidade de mensagens. Eu estou respondendo, mas nem sempre eu consigo responder tão rápido. E a pessoa, às vezes, fica esperando, às vezes é uma queimadura, e aí a pessoa está precisando de imediato. Então, gente, quando vocês veem que não receberam a resposta ali no YouTube, uma coisa bem séria, manda aqui nesse contato. Esse contato é tanto para dúvidas, quanto para me contratar nos serviços de consulta online e consulta presencial. Tá ok? Eu vou pedir para vocês que ainda não se inscreveram aqui no canal, se inscreva, ative as notificações, dê um like, para o YouTube entender que esse vídeo é relevante, entregar para mais pessoas. Se você ainda não me segue lá na rede social vizinha, eu vou deixar aqui o endereço, sempre tem postos novos, falando sobre estomaterapia ou educação e saúde. Então, é isso. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.